O humorista Shaolin continua internado em estado grave em São Paulo. Ele foi operado nesta sexta-feira, dois dias depois de sofrer um grave acidente de carro. 48 horas depois da cirurgia. Hoje, os médicos diminuíram a sedação de Shaolin. A equipe agora espera que o humorista comece a reagir. Por enquanto, ele continua desacordado, respira com a ajuda de aparelhos e passa por exames de rotina. Na sexta-feira, Shaolin chegou ao Hospital das Clínicas em São Paulo em coma profundo, com traumatismo craniano grave e fratura exposta no braço esquerdo. No mesmo dia, passou por uma cirurgia para a implantação de um catéter na cabeça. Desde então, os médicos monitoram e controlam a pressão intracraniana. O estado de saúde dele agora é considerado estável, ou seja, não apresenta mudanças significativas. Mas a situação ainda é bastante grave e Shaolin precisa ser acompanhado de perto pela equipe médica 24 horas por dia. A família sabe que o quadro de saúde do humorista é complicado, mas acredita na recuperação dele. A gente vai aguardando, não há sinal de infecção no braço dele, tem circulação sanguínea, tem pulsação. Então, assim, ele tem muita vida e eu tenho certeza que ele vai se recuperar. Assim, pode demorar um pouquinho, mas ele volta novinho, fazendo todo mundo rir de novo. Está crescendo para cima. Eu não imaginava que o Brasil fosse tão alto. 10 mil rap. Me arrepiei.